Olá, no programa de hoje você vai ver que a Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte quer reduzir o valor das custas cartoriais no Estado. Vai ver também que novidades o Leão traz para este ano. E ainda, o setor de precatórios do Tribunal de Justiça Potiguar está sendo reestruturado. Não sai daí, o TJTV está só começando. O Corregedor Geral de Justiça do Rio Grande do Norte apresentou à imprensa um estudo para reduzir o valor das custas e emolumentos cartoriais no Estado. Se aprovado pelo Tribunal Pleno, o estudo vira um projeto de lei que será apresentado à Assembleia Legislativa. As custas e emolumentos cartoriais são as taxas que os cartórios cobram pelos serviços prestados, como autenticação de documentos, reconhecimento de firmas, registro de imóveis, de pactos nupciais, emancipação, divórcio, entre outros. A intenção do projeto é que os valores cobrados sejam reduzidos consideravelmente, em uma faixa de 5 a 60%. A possibilidade de mudança já agradou os clientes que reclamam dos valores cobrados nos 204 cartórios do Estado. Estudo de recado demais e é só apagado até além do que der. Eu acho que é o ideal, né? Cada vez mais baixar. É correto isso aí, demais. Já era ter sido feito há mais tempo. É justamente no setor de registro de imóveis que o presidente da Associação de Notários e Registradores do Rio Grande do Norte vê um dos maiores benefícios da medida proposta pela Corregedoria, já que de acordo com dados do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, por causa do alto valor das custas cobrado atualmente, existem mais de 80% de imóveis ainda na informalidade em Natal. O objetivo da Corregedoria é justamente esse, né? É estimular as partes contratantes a dar direito real, a dar uma garantia real àquele imóvel que está ali no contrato de gaveta, né? A Prefeitura de Natal já iniciou esse processo quando reduziu e tive de 3% para 1,5%. Então aí já houve um incremento maior nas escrituras e nos registros. E com essa redução proposta agora pelo Poder Judiciário, eu creio que realmente vai estimular muito, vai cair muito esse número de... essas informalidades, vamos dizer assim, esses problemas. O presidente da OAB no Estado disse que a iniciativa do Tribunal de Justiça Potiguar de elaborar o projeto de lei para reduzir as custas cartoriais é um antigo anseio da entidade. Só em ressaltar que é uma redução de valores, isso é bem visto, né certo? Porque vem a contemplar uma necessidade e uma vontade, tanto do judicionado como da classe dos advogados. O assunto já vem sendo analisado pela Corregedoria Geral de Justiça desde o final do ano passado e resultou em dois provimentos, o 86 e o 87, que dispõem sobre as taxas cartoriais. O estudo se transformou em um projeto que será apreciado pela Corte de Justiça Potiguar e posteriormente enviado à Assembleia Legislativa, onde o Corregedor acredita numa rápida aprovação pelos parlamentares até o meio deste ano. São medidas que nós estamos tomando para melhorar a justiça para todos, para os mais pobres, para os que precisam mais da justiça. Diminuímos o valor das ações para aquelas ações de valores econômicos mais baixos. Melhoramos também mais de 50% o valor do casamento. Resiste civil para quem não pode é de graça. A redução das custas cartoriais é definida pelo Corregedor Geral como uma espécie de justiça financeira. Eu acho que é a primeira vez no Rio Grande do Norte que algum ente político diminui tributo, diminui impostos. Nós estamos diminuindo impostos do Judiciário. Isso é um precedente muito interessante para todas as esferas de poder, não apenas do Rio Grande do Norte, mas do Brasil inteiro. Doações enquadradas no Estatuto da Criança e do Adolescente, feitas este ano, já podem ser deduzidas do Imposto de Renda. Veja como no próximo bloco. De 12 a 15 de março, a Unidade Móvel da Justiça Itinerante presta atendimento no bairro de Ponta Negra, na Escola Municipal São José, que fica na rua Vereador Manuel Coringa de Lentos. No último dia primeiro, foi dada a largada para as declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Este ano, a Receita Federal até deu uma mãozinha para ajudar o contribuinte a não deixar para a última hora. O software necessário para o preenchimento da declaração foi liberado para download no site da Receita Federal pela primeira vez antes do início do prazo de entrega das declarações, em 24 de fevereiro. A novidade agradou este contador. Facilita a vida do contador, do contribuinte também. Pedeu tempo para a gente estudar antes o programa, né? Ver as facilidades que ele está tendo agora para a gente trabalhar com ele, né? E é só agora declarar, né? Este contribuinte já está com tudo preparado para enviar sua declaração. Para ele, a cultura da última hora ainda continua no país, mas há vantagens para quem age com antecedência. Isso vai facilitar a vida da gente como contabilidade, para poder cobrar dos profissionais as documentações e os recibos com o tempo, né? Poder montar essa planilha para poder fazer o Imposto de Renda deles. O prazo final para a entrega da declaração é 30 de abril, mediante a utilização do programa de transmissão Receita Net ou em CD nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Estão obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 23.499,15 no ano passado. O supervisor do Imposto de Renda no Rio Grande do Norte alerta para possíveis fraudes. Aparece muito nessa época, são mensagens falsas da Receita Federal. Então, nós alertamos que a Receita Federal não envia mensagem para ninguém. Se o contribuinte receber alguma mensagem da Receita Federal, ele apague, porque alguma pessoa mal intencionada querendo colocar um vírus no seu computador. Outra novidade para 2012 é que serão aceitas para abatimento na declaração as doações feitas entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2012, enquadradas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A certificação digital também será utilizada este ano. Nessa declaração é uma novidade, até uma obrigatoriedade, para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 10 milhões. São pouquíssimos contribuintes, não sei nem se no Rio Grande do Norte nós temos algum, mas eles serão obrigados. Daqui para frente, possivelmente, esse número de contribuintes obrigados a apresentar esse fiado digital deve aumentar. A expectativa para 2012 é que 253 mil declarações sejam entregues só no Rio Grande do Norte. A Receita Federal já está atendendo os contribuintes com dúvidas. Nós temos um plantão presencial de manhã até dia à tarde. O contribuinte entra no site da Receita, no ECAQ, agenda um horário e naquele horário ele compreste que vai ser atendido por um plantonista. Quem disse que o juridiquês é inacessível ao cidadão comum? O Direitinho está aqui para mostrar que não. Oi, gente. Hoje nós vamos ver o que significa a expressão em latim ad intestatum. A sucessão AB intestatum é a que difere, por força da lei, da testamentária. Não, não estou adivinhando, não. Bem, o meu entender, testamento é uma coisa que pode, se por uma pessoa que faleceu, que quer fazer uma transferência de alguma propriedade, é o que eu entendo. Meu agradecimento é muito pouco para responder isso aí. É sobre a lei de testamento, né? Alguma coisa que foi testamentada e foi herdada, de herança, né? Uma coisa por herança. Peste? Peste de alguma coisa? No momento agora ele está para fora, é isso? Rapaz, isso é coisa para a criptocracia. Eu acho que esses caras estão mais preparados para te responder esse negócio. Pessoal, o juiz Gilson Barbosa, da comarca de Natal, me explicou que AB intestatum significa sem deixar o testamento. A sucessão de bens, por exemplo, que é a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos, como manda a lei, é uma forma de transmissão AB intestatum. Ok, pessoal? A gente se vê de novo no próximo Júri de Case. Veja a seguir. CNJ ajuda a reestruturar o setor de precatórios do Tribunal de Justiça, Potiguar. Uma equipe do Conselho Nacional de Justiça esteve em Natal para iniciar os trabalhos de reestruturação do setor de precatórios. A intenção é organizar a parte administrativa do setor, o que vem acontecendo em outros tribunais de justiça do país. O Tribunal de Justiça Potiguar foi o sétimo tribunal do país a receber a comissão do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de reestruturar o setor de precatórios. A comissão foi convidada pela própria presidência do Tribunal de Justiça e é coordenada pela juíza da Corregidoria Nacional, Agamenil de Dantas. A necessidade que foi sentida pela Corregidoria Nacional, quando das inspeções e das revisões, nós verificamos que alguns tribunais, na maioria deles, dos visitados, que apresentavam problemas e que tinham dificuldades na gestão de precatórios. Daí foi constituído um grupo pela Corregidoria Nacional e, no primeiro momento, todos os tribunais foram ouvidos para dizer se tinham ou não interesse dessa presença, dessa equipe, para ajudar na reestruturação, ajudar a orientar, treinar servidor. O trabalho da comissão é dividido em etapas. A primeira fase consiste em organizar a estrutura administrativa do setor e a capacitação dos servidores. E, em um segundo momento, a comissão fará reuniões com representantes do Estado e municípios devedores, com o objetivo de regularizar o repasse dos valores destinados aos precatórios. Na última fase da reestruturação, será realizada uma semana de conciliação entre credores e devedores. Para a coordenadora da comissão, a organização do setor beneficia diretamente o tribunal, as entidades devedoras e, principalmente, os credores. Eu diria que, no primeiro momento, o benefício é a transparência no serviço, saber o que acontece no setor. O acompanhamento pelo credor maior interessado, por seus advogados. E, depois, é que uma estruturação do setor de precatório, ela evita problemas futuros, de uma vez que essa matéria administrativa é ligada, diz, referência, eminentemente, à gestão administrativa, à responsabilidade da presidência do tribunal. A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Judite Nunes, convocou a imprensa para prestar esclarecimentos. É muito importante para que a sociedade acompanhe os trabalhos que vêm sendo realizados pelo Tribunal de Justiça, seja através da comissão, presidida pelo desembargador Kai Alencar, seja através da solicitação feita ao CNJ, que prontamente mandou uma equipe para prestar sua colaboração. Durante a entrevista coletiva, a presidente confirmou que todas as sugestões da comissão do CNJ serão atendidas. Entre essas sugestões estão, o setor de precatórios deverá ficar ligado diretamente à presidência do tribunal. Um magistrado deverá ser nomeado para assessorar o setor. As informações sobre a ordem cronológica de pagamento deverão ser disponibilizadas no site do tribunal. Um contador deve compor o quadro de servidores do setor. As contas dos devedores deverão ser individualizadas. E a lista de credores deverá ser desmembrada e cada tribunal deverá se responsabilizar pelo pagamento dos seus precatórios. De acordo com a presidente da Corte Potiguar, algumas sugestões só poderão ser acatadas com mudanças no regimento interno do tribunal. Mas quatro portarias já foram publicadas com o objetivo de efetivar algumas medidas. Para ela, o setor de precatórios continuará sendo uma prioridade até o final de sua gestão. Todo gestor pretende e anseia melhorar um pouco. Então, todas as sugestões que foram dadas levam à transparência, levam a uma segurança do credor e, por isso, elas foram acatadas. Eu acho que todos nós temos a intenção do acerto. Então, se for preciso mudar de posição, se for preciso fazer uma adaptação, claro que serão feitas. Receber o que não pedimos e ainda ter que pagar, por isso, foi o que aconteceu com o nosso personagem do quadro Justiça Seja Feita. De Josete Filho teve a assinatura de uma revista renovada sem sua autorização. Como se não bastasse, a editora da revista ainda passou a lhe enviar outros periódicos, cobrando os valores de todas as assinaturas mensalmente no seu cartão de crédito. Então, comecei a receber revistas de culinária, revistas de moda, revistas de fofocas do meio social. E o que foi que eu fiz na época? Eu paguei as faturas para não ser levada ao SPC. O advogado diz que procurou a empresa várias vezes para tentar resolver o problema amigavelmente. Mas depois das tentativas frustradas, decidiu procurar a Justiça. Eu requeri uma tutela antecipada, que é tipo uma liminar, certo? Mostrei à juíza que não tinha interesse de mais continuar com a revista. Ela imediatamente deferiu a tutela antecipada, que é tipo uma liminar em caráter precário, mas cancelaram as cobranças. E aí foi feita toda a instrução, né? Eu fui ouvido, levei um monte na época de revistas para a audiência de instrução, tá? E aí ela verificou realmente que havia sido violado o meio direito de consumidor. Ao analisar o processo, o juiz entendeu que houve danos materiais e morais e condenou a editora ao pagamento de 6 mil reais, o que deixou o advogado satisfeito. Isso a Justiça foi feita no meu caso. Por quê? Porque eu recebi todo o dano material que tive, certo? As faturas que paguei. E a juíza achou por bem dar o dobro do valor a teto de dano moral, certo? E aí realmente, para mim, a Justiça foi feita ao caso. Mais notícias do Judiciário Estadual você pode ver no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Dúvidas ou sugestões, envia um e-mail para a gente. Os endereços estão no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui. Tenha uma boa semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri